Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Vamos para mais um vídeo aqui no nosso jardim. Para você que está chegando agora, eu sou a Cida, eu moro aqui na Alemanha e você está no canal Arques e Flores. Hoje tem mais lindezas aqui, tem mais coisa bonita. Já quero pedir para você deixar aí o seu like e para você que ainda não é inscrito, para se inscrever e ativar o sininho, para você não perder nenhuma notificação, tá bom? Hoje o nosso vídeo vai ser mais um tour. Enquanto tiver flores aqui, a gente vai continuar filmando, porque está tudo muito bonito, muito lindo, um verdadeiro espetáculo aqui da natureza, neste comecinho do outono aqui na Alemanha, gente. Vocês estão aqui na Alemanha. Então, estou trazendo vocês aqui para curtir aqui junto comigo, para contemplar aqui junto comigo, esta maravilha da natureza. Então, vamos começar por aqui, por esse canteiro aqui, que está muito bonito, olha. Que coisa mais linda. Muitas flores lindas. E aqui, olha isso. Que natureza perfeita, né, gente? Natureza perfeita demais. Agora é a época das dálias, né? Então, sempre no comecinho do inverno, né, são as dálias e esse tipo de papoulas aqui, ó. Que é muito linda. Eu já mostrei aqui no canal. Olha essa que cor linda. Eu já mostrei aqui no canal, já falei sobre as papoulas, né? Essas daqui são uns tipos de papoula ornamentais aqui dos jardins, tá? Essas não são aquelas proibidas aí no Brasil, que são aquelas dormideiras, né? Porque as dormideiras, elas têm uma cápsula verde. Quando você corta, desce um... uma seiva leitosa, né? Que é aquela que é feita o ópio. E essas daqui são as ornamentais que não são proibidas, não são assonífero. São muito bonitas. Mas eu tô apaixonada mesmo, gente, é pelas borboletas. Olha que coisa maravilhosa. Um show da natureza. Fantástico. ali atrás, ó, ficam as lavandas, né? Tá cheio de lavandas ali naquele canteiro. E aqui são as dálias. As abelhas gostam muito, ó. Demais. Muito bonitas. Olha essa aqui, o tamanho delas. Bem grande. Muito linda. Ah, eu amo, gente. Daqui uns dias a gente não vai ter essa coisa linda aqui. Mas vamos ver mais flores ali na frente. Aqui tem mais um cedo, né? E agora é a época, né? Da floração, que é muito bonito. Olha como ele é lindo. Esse aqui é a floração dele. Esse aqui é super resistente ao frio, né? Ele, no inverno, ele fica todo seco. A gente poda tudo ali no pezinho. E quando chega a primavera, ele brota tudo novamente. Mas ele é lindo demais. Muito bonito. É lindo pra você fazer um canteiro bem grande, né? Somente com ele. Mas quando você não tem, assim, tanto espaço, você planta uma aqui, planta uma lá e assim vai. Mas é um cedo. Muito bonito. E aqui, ó. Esta plantinha aqui, eu mostrei ela num tour, que a gente fez bem no início do verão, que tinha muitas flores brancas. Aí depois ela dá, tipo, essas frutinhas amarelas que faz a diferença, que faz ela ficar lindíssima. Olha como é bonita. Linda demais. Perfeitas, né? Inclusive, até coloquei o nome, mas agora não vem o nome na minha cabeça, mas eu vou tentar colocar o nome e vou mostrar as fotos dela quando eu fiz esse vídeo no verão, que eu mostrei pra vocês. É muito linda essa planta, tá? Eu vou deixar o nome depois. Aí, gente, outra trepadeira maravilhosa, que é um sucesso, um show. Olha essa trepadeira. Essa aqui é uma cremates de quatro pétalas somente. É muito bonita, mas depois da floração, olha isso. O espetáculo que ela fica. Bonita demais, gente. Ela é muito linda. Olha isso. É muita beleza da natureza. É muito linda. Olha. Linda, né? Ela é amarelinha com esse marronzinho no meio. É simplesmente demais. E sem contar que vira... Olha o que acontece com ela. Como é linda. Olha. Bonito demais pra se apreciar, né? Então, essa é uma trepadeira, é uma cremates. Muito bonita. Um show da natureza. Muito bonita. Então, essa é uma espécie também de muito frio. Ela aguenta muito frio. Muito linda pra você colocar aí num pergolado. Ela fica o charme. Fica maravilhosa. Muito bonita. Então, essa é uma cremates. Vamos ver mais maravilhas ali da natureza. Aqui tem uma rosa linda. Tá cheia de botões ainda. Tá bonita aqui. Aqui tem mais uma. Muito bonita. Olha o cacho que tá. Muito linda. Eu amo as rosas, gente. Aqui mais um branquinho. Agora é borboleta pra todo lado, né? Muito bonito. Vamos ver mais. Essa aqui eu já mostrei muitas vezes, que é uma peruca. Esta é uma sabogueira negra. Olha as frutinhas dela, ó. Depois da floração vem essas frutinhas aqui. As pessoas fazem suco, fazem licor. Licor. Aqui o hibisco. Muito lindo. Esse hibisco é maravilhoso. Esse também é um hibisco de frio, né? Ele fica totalmente seco. E quando chega a primavera, ele volta tudo novamente. Aguenta friozão mesmo, viu? Que esse friozão de 10, 15, 20 graus negativo. Muito bonito. Maravilhoso. Maravilhoso. Lindo demais. Eu amo o hibisco, gente do céu. Sou apaixonada, amigas. Aqui nós temos mais aquela flor que atrai borboleta, né? Que é a árvore das borboletas. Mas já terminou a floração, já vai secando tudo. Mas é muito bonita. Está cheio aqui de borboletas. Ai, que lindo. Tem mais essa rosinha. Muito linda. Deu um cachinho muito grande aqui. Coisa mais linda. Essa é uma rosinha média. Não é grande, né? É uma rosinha de forração. Mas aqui ela vira uma trepadeira. Mas ela dá só assim, cachinhos pequenos. Aqui são os moranguinhos. Que já deu bastante esse ano. Agora vamos aqui nesse canteiro. Está muito bonito. Tem mais rosas. Ou rosas, não. Perdão. Tem mais talhas. Olha a saudade aqui. Perfeita, né? Coleus. Tem três tipos aqui de coleus. Muito bonito. Tem aquela fontezinha ali. Foi eu que fiz aquela fonte. Fiz no canal tem mais ou menos um ano e meio. Eu acho que eu fiz. Tem até vídeo dele no canal. Tem mais papulas aqui. Lindas. Aquelas dalias. Uma espécie de capim muito grande aqui. Olha. Que bonito esse capim variedado. Lindo, né? Olha o tamanho dele. Muito grande. Olha que lindo que está aqui. Olha como está isso, gente. Maravilhosa. Essas galhas. Show. Fantástico. Linda demais. Esse ano nós vamos ter muitas, muitos bobos para guardar. Aqui e ali, as papulas. Ainda tem bastante. Tem bastante sementinhas. Tchau, 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 tchau Olha que lindo que estão as lavandas, gente Muito perfumada Esse cantinho Muito bonito Olha essas aqui Agora é a canela Que lindas Pessoal, grande abraço aí pra todos E até o próximo vídeo Tchau